Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves da Ateliê ArtLife Gente, olha que sugestão linda que eu trouxe pra vocês, ó Essa garrafa, olha, com o adesivo crisântimo coral Complemento de pintura, tinta vitro 150 Então você quer aprender como eu fiz essa garrafa? Então fica comigo, roda a vinheta e bora pro passo a passo Bom gente, hoje eu vou estar decorando essa garrafa aqui, tá? Uma opção de reciclagem pra vocês, tá? E o que foi que eu fiz aqui? Muito simples Eu peguei a garrafa de vidro, lavei, fiz toda a higienização com álcool Pode ser com vinagre, pra deixar a peça bem limpa, tá bom? E aí, eu com a fita crepe, eu isolei essa parte da minha garrafa E fiz uma mistura com essas duas tintas aqui, ó Vitro 150 Eu utilizei a tinta branca com a minha tinta verde musgo, tá? Fiz essa mistura de duas cores Porém, eu deixei uma parte, não uma parte com um pouco mais do verde Outra parte com um pouco mais do branco, tá bom? Então, esse é o efeito aqui que eu vou dar pra vocês E vou estar utilizando esses adesivos aqui, ó Adesivo de crisântemo coral Pra adquirir esse adesivo, o meu WhatsApp vai estar passando aqui pra vocês, tá bom? Não esquece Não esquece Não esquece Olha, gente, como ficou, tá? Fiz toda a aplicação do adesivo aqui, tá bom? E agora eu vou dar o complemento de pintura Vou pegar a minha bandejinha E vou pegar as minhas tintas Vitro 150 pra fazer os acabamentos Gente, agora eu vou estar usando o meu pincel chanfrado Número 10, tá? Da Condor 227 Ó, vou tirar o excesso aqui Vou pegar um pouquinho só da minha tinta marrom escuro Só bem pouquinho E na mesma ponta, o verde musgo, tá? Tô utilizando aqui tintas Vitro 150 Que é essa tinta aqui, ó Tá? Então, ó Um pouco de marrom Um pouco de verde musgo Da pontinha, dá uma trabalhadazinha aqui E aqui embaixo da minha figura Pra não ficar flutuando Eu vou fazer como se fosse tipo uma sombra, ó Eu venho com o pincel E vou estendendo, ó Ó Tá? Você vê que ficou um pouco muito grosso Aí você vai, ó E estende pra outras figuras, ó Ó Pra ficar bem Criar uma sombra mesmo, ó Ó Ó, eu fiz aqui, tá? Fiz desse lado E vou fazer a mesma coisa nesse outro lado aqui Agora eu vou utilizar um pincel reto Chato reto Número 12 Tá? 4, 2, 2 da Condor também E vou pegar aqui dupla carga Vou pegar no verde No ocre E no verde musgo, ó Dupla carga Ocre Verde musgo Vou matizar aqui, ó Minha bandejinha Matizo Verde musgo E ocre, ó Matizei E aí vou fazer umas folhas Aqui, ó Tá? Então vou escolher esse lado aqui Da minha decoupagem Então, ó O pincel de pé Eu vou Pressiono E puxo E faço a folha, ó Dou uma matizada novamente Com a tinta Vou fazer a mesma coisa, ó Pincel de pé Pressiono E puxo, ó Olha, gente Feito as folhas Eu venho com o mesmo pincel Pincel sujinho mesmo, ó E eu vou dando batidinho, ó Batidinho com a pontinha do pincel Só com um pouco da tintinha do pincel Só com um pouco da tintinha suja mesmo, ó Dando esse batidinho aqui, ó Desse lado também Pra imitar umas Umas aventinhas, tá? Umas aventinhas, tá? Uns matinhas pra complementar Ó A minha decoupagem, ó Faço Depois que eu der esse acabamento de batidinhos Posso colocar um pouco mais de ocre, ó Aí venho com o meu pincel filete Na minha tinta marrom escuro Tinta vitro 150 E aí eu vou puxando os galhos, ó Puxo os galhos Num batidinho onde eu fiz Aqui também, ó Entre as folhas Ó Bem fácil, gente Se você não tem a habilidade de fazer as folhas Você pode fazer o... Os batidinhos também Você vai ver que sua decoupagem Mesmo assim vai dar uma outra vida Ó Puxo os galhos mais assim Espaçados, ó Olha, gente Depois que eu fiz o... Puxei os galhos, né Aí eu venho ainda com o meu pincel filete Na tinta agora verde musgo Tinta E aqui nessa parte onde eu fiz com a fita crepe Eu vou dando fazendo esse acabamentozinho aqui, ó Eu faço uma vírgula Dois pontos Volto novamente Passo uma vírgula Dois pontos e sigo a sequência fazendo isso em volta de toda a garrafa Olha, depois que eu fiz todo esse acabamento aqui em volta da garrafa Tá Agora desse lado aqui da garrafa Eu vou pegar o meu pincel redondo Número 8 225 da Condor Na minha tinta verde musgo E vou fazer isso aqui, ó Fazer um efeito de rendado Eu faço uma vírgula Puxo Faço uma outra virgulazinha que termina na mesma que eu fiz E puxo, ó Aí vou fazer uma outra agora Pra o sentido contrário Assim E uma outra pra cá Ó Fiz isso aqui Olha Fiz essas outras pra cá Nesse modelo aqui Tá? E aí Desse outro lado aqui Vou fazer a mesma coisa, ó Porém vou fazer uma menor, ó Puxo uma vírgula pra cá Subo o pincel E giro, ó Puxo pra cá novamente Subo o pincel E giro, ó Tá? E aí vou fechar esse arabesco pra cá Aí eu venho com o meu pincel filete Da Condor 0422 Com a tinta verde musgo Vou fazer isso aqui, ó Ó Eu vou dando Fazendo os traços Ó Pra cá Dentro desse arabesco grande que eu fiz Dessa área E aí eu venho Cruzando, ó Ó Bem fácil, gente Ó Tá? Agora eu venho com o meu pinta bolinha Da Condor Na Modelo 555 barra 1 Na ponta número 3 Com a ainda com o verde musgo Eu vou fazendo isso aqui, ó Eu vou colocando um pontinho Aonde eu fiz o cruzamento aqui Dos tracinhos que eu mostrei pra vocês Com o pincel filete, ó Tá? Depois que eu fiz isso Na parte de fora dos arabescos Eu vou fazendo isso aqui, ó Vou colocando uns pontinhos Ó Aqui, ó Eu faço três pontinhos subindo Aqui na parte daqui Eu faço uns pontinhos aqui na parte de baixo E uns pontinhos aqui também, ó Tá? Então desse mesmo modo Eu vou fazer desse outro lado Aqui, ó Ó Aí agora você vai passar a tinta incolor Em cima só do adesivo Pra dar o brilho, tá? Eu tô utilizando essa tinta aqui, ó Tinta Viter 150 incolor Pega um pincel macio Ó E vai passando em cima do adesivo, tá? Olha, gente Passei o incolor, tá? E aí vocês vão deixar essa peça secar 24 horas E vai colocar no forno 150 graus por 30 minutos Forno de 160, 180 ou até 200 graus Não tem problema Coloca a peça lá dentro, tá? Do forno Liga No mínimo Coloca uma colher de pau Pra a porta ficar semi-aberta E faz a queima por 30 minutos, tá? Mas é muito importante fazer o teste antes Pega um copo de requeijão Ou um pedaço de azulejo velho Cola o adesivo Faz umas pinturas Espera secar 24 horas e faz o teste Tá bom? Pra você não perder a peça E também verificar assim a temperatura do seu forno Tá bom? Após esse tempo Desliga o forno Deixa a peça esfriar Quando tiver totalmente fria Já pode estar utilizando Tá, gente? Ó E aí vocês vão colocar Essas tampinhas aqui de acrílico Que é bem fácil de vocês acharem Em lojas de perfumaria Tá? Então essa é uma sugestão pra vocês usar Pra você presentear Vender Olha, gente Que peça linda Maravilhosa, né? Espero que tenham gostado Dá o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau